Como seria uma mudança radical na sua carreira e começar do zero em outro país? Hoje os meus convidados vão contar pra vocês essa experiência. Olá, seguimores! How are you? Olha quem tá aqui hoje! Nada mais, nada menos que Dani Lucas do Casal da Gringa! Olha, são cheios de seguimores meus aqui, que são seguimores seus também. Que bom, né? Espero que eles gostem. Com certeza! Então, vocês estão mais ou menos três anos aqui, né? E tiveram uma mudança radical de carreira. Então, vamos contando primeiro. Conta qual era a sua carreira lá e o que você faz agora. E depois a gente vai dando os detalhes pro pessoal entender como é essa mudança. É, eu acho que quando a gente vem pra Austrália, a gente vem disposto a tudo, né? A gente veio como estudante. Eu era publicitária no Brasil, mas trabalhei a minha vida inteira em banco. Então, não tinha muito a ver com a minha carreira de formação. Por isso que eu cheguei aqui na Austrália e como a gente escolheu o Sunshine Coast, a gente já tava ciente de que a gente tinha que buscar alguma coisa em hospitality, né? Porque lá é muito forte isso daí. E eu cheguei aqui na Austrália, uma publicitária. Nós tínhamos uma empresa no Brasil antes, né? Na área financeira. E eu cheguei e falei, não, eu quero fazer o que tiver aí. Vamos embora, né? Como a gente sempre fala, tem que ter a cabeça aberta. Você já falava um pouco de inglês, né? Já tinha um inglês intermediário e eu fui buscar oportunidade no restaurante. Então, assim, eu saí de publicitária, bancária, dona de empresa, pra garçonete. E, assim, eu acho sensacional. Eu gosto bastante. O restaurante fica de frente pro mar. A gente conversa com muitas pessoas. O inglês melhora muito... Quando você tem esse contato com o público. Então, assim, eu gosto bastante. Agora eu tô aprendendo a fazer café. Já quero buscar uma nova carreira. Já quero entrar nesse ramo aí de barista. É mesmo? Que legal. Então, é. Tô bem contente. Tô bem feliz com essa mudança. Foi muito bom pra mim. Eu melhorei muito como pessoa. Eu mudei muito como pessoa. Eu já conheço bem os dois, né? O Luca já me falou que ele tinha uma vida, assim, bem regrada no Brasil. Tinha uns sonhos parecidos com os dos pais. Que, geralmente, é a nossa característica, né? Exatamente. A gente vê a tradição dos nossos pais. Trabalha, junta dinheiro, compra um imóvel. E aí fica... A gente quer repetir aquela história. Porque é uma história que parece sucesso, né? E é um sucesso pra muitos. Mas a gente é uma nova geração, né? Que busca outras coisas. É. Eu, na verdade, nunca soube exatamente o que eu queria fazer, né? Aí eu faço o que todo mundo faz. Que é fazer administração de emprego. É a faculdade que todo mundo escolhe quando não sabe o que fazer. É o marketing, né? É o marketing. É o Brasil aí, ó. É isso aí. Vamos nós dois. Mas o meu pai, ele tinha uma carreira de muito sucesso no Brasil. Ele trabalhou, ele se dedicou a vida dele inteira em uma multinacional. Então, ele tinha um cargo de diretoria. E é claro que você quer seguir esses passos, né? Sim. E você tem aquilo como única possibilidade pra sua vida. É o template, né? É o template. É. Então, você tem que estudar, fazer faculdade, aí se formar, entrar numa grande empresa, virar diretor, essas coisas todas. Só que eu não tava muito feliz com isso, né? Eu descobri que eu queria mais qualidade de vida do que eu queria dinheiro, do que eu queria ter status. Parte da nossa decisão de vir pra Austrália partiu daí. Quando eu cheguei aqui com o inglês marromeno, aquele inglês, né? Aquele inglês. Enferrujado. Arranhando. É, arranhando, arranhando, mas arranhando muito. Aí você tem que fazer aqueles empregos que você não precisa falar muito, né? Sim. E um deles é lavar louça dentro de restaurante. Tá. Então, foi um desafio muito grande pra mim, porque eu nunca tinha feito isso na vida, né? Nunca tinha entrado numa cozinha comercial, por exemplo. Então, foi um desafio muito grande. Mas, eu falei, eu vou encarar. Ótimo. Eu vou encarar, eu vou em frente, eu vou seguir nessa vida, até aparecer alguma outra oportunidade. A história desse desafio pra você, foi uma coisa muito interna você lidar com o seu orgulho? Foi alguma coisa desse nível ou não? Foi assim, não, eu tô preparado. Não, olha, eu vou ser bem sincero, eu já vim bem aberto pra fazer esse tipo de coisa. Que ótimo. Eu não tive esse problema de, nossa, eu fiz uma faculdade e eu tô aqui lavando louça, porque eu já vim preparado pra isso. Ótimo. E eu acho que o desafio foi físico, né? É, o desafio foi físico. E você nunca tava, você nunca ia trabalhar com o corpo, entendeu? Isso, exatamente. Porque eu sempre trabalhei atrás de um computador. E é pesado, o trabalho de lavar pratos ou kitchen hand, que é cortar os vegetais, preparar a cozinha. Gente, é trabalho pesado. Eu sei porque eu faço, de vez em quando eu faço voluntariado dentro da cantina da escola dos meus filhos e, assim, quatro horas de pé sem parar. Mas a mulherada australiana não para um minuto. É cozinhando, é cortando, é fazendo sanduíche, é atendendo. E eu saio de lá quebrada. É. É difícil. Não, eu não conseguia nem abrir minha mão, né? Porque você aperta o spray pra jogar no trabalho. Não conseguia nem abrir meus dedos porque doía minha mão e tal. Então, foi um desafio... Físico mais. Físico. Que legal isso. Porque muitos de vocês, talvez, o desafio seja o mental de lidar com essa coisa. Nossa, como eu era isso e hoje eu sou isso. Só que, se você se prepara mentalmente pra isso, sabe que se você não fala língua, você nada mais é do que um analfabeto na Austrália, né? Então, o analfabeto, ele é limitado a certos tipos de trabalho. É o que a gente sempre fala lá no nosso canal, que é venham com a mente aberta, sabe? Assim, tira esse estereótipo que criaram no Brasil de ser subemprego. Por exemplo, subemprego não existe. Não existe. É emprego. É emprego. É digno, entendeu? E pagam muito bem também. Muito, muito bem. Então, a partir dali, eu comecei a me esforçar mais pra não só ir pra lá lavar louça. Eu acabava de lavar louça, eu queria aprender mais. Eu queria que eles me mostrassem como é que cortavam os vegetais, como é que faziam as coisas. E aí, eu fui aprendendo, eu fui ganhando meu espaço no restaurante. Chegou uma hora que ele não estava conseguindo achar profissionais pra ser chefe de cozinha lá. Olha. E aí, ele perguntou pra mim, você quer aprender? Eu te ensino. E aí, eu falei, óbvio, né? Claro, vou parar de lavar louça, vou parar de trocar lixo. Por que não? E era uma coisa que eu estava gostando de fazer. Sim. Cozinhar era uma coisa que eu tinha que, pra mim, pra aprender pra mim, pessoalmente. Você não sabia cozinhar antes disso? Não sabia nem fazer arroz. Nenhum arroz, minha gente. Nenhum arroz. O povo chega aqui do Brasil preparadíssimo. Sabia fazer um miojo incrível. Três minutos. Um ovo frito, olha. E aí, nesse momento, foi um divisor de águas ali, onde eu falei, bom, agora que eu vou ser chefe, eu preciso estudar pra ser chefe. Ótimo. E aí, eu vou aprender realmente a ser chefe. E aí, que eu decidi fazer o curso pra realmente mudar definitivamente de carreira. E criar essa carreira como chefe de cozinha aqui na Austrália. Mas vocês sabem que eu acho muito legal a Austrália dar essa chance pras pessoas, né? De você poder fazer uma coisa que você sempre quis fazer e você nunca teve chance, porque você sempre foi julgado pela sociedade que você tinha que ter uma carreira bem-sucedida. Virar um diretor de uma empresa. Exatamente. Você vem pra Austrália, você tem essa chance, você tem essa oportunidade. Você consegue recomeçar aqui. Sim. Você pode recomeçar a sua carreira também, depois dos 30, depois dos 40. Não tem isso. E eu acho isso, assim, fenomenal. Essa oportunidade da gente poder ser livres pra mudar de carreira numa idade que no Brasil, possivelmente, seria impossível. E agora, com essa mudança incrível, né? Por exemplo, vocês tinham uma vida bem estável no Brasil. Então, a mudança mais radical pra vocês, na verdade, é relacionada ao lifestyle, não é isso? Sim, mudou totalmente o nosso lifestyle. Hoje a gente vive uma vida muito mais simples do que a gente vivia no Brasil. E muito mais feliz. Ótimo. Muito mais. Muito mais. E trabalhando em subempregos, né? Sim. A gente se desapegou muito de muita coisa, assim. A gente evoluiu como pessoa. Muito. Não só trabalhando com esse tipo de emprego, como morando aqui na Austrália também. Sim. Aprendendo a valorizar as pessoas também, porque as pessoas aqui são muito valorizadas. Exatamente. Assim, o mesmo restaurante que você vai, se você tem 200 dólares pra gastar num casal, num restaurante chique, você pode sentar lá e a pessoa quer tomar manicure e pode estar do teu lado. Exatamente. Ou até mesmo o chefe. E os chefes aqui tem mesmo, porque o chefe ganha muito bem aqui, né? Trabalha duro. É trabalho pesado. Mas é um bom salário. É um salário que compensa, eu diria. Eu sempre digo que a Austrália arranca o couro, mas entrega o ouro. Ah, tá. Adorei isso. Fala de novo. A Austrália arranca o couro, mas entrega o ouro. Opa, isso é verdade. E aí, os planos assim de carreira, você vai continuar? É isso mesmo que você quer fazer agora? É isso. Eu vou continuar nessa carreira, até porque é uma porta de entrada pra imigração, chefe de cozinha eu ainda sou estudante, mas é uma porta de entrada pra imigração e eu vou seguir nessa área aí pra tentar ficar aqui definitivamente. E você, Dani, você tem já, assim, algo que você quer muito fazer, mudar de carreira ou o que você gostaria de fazer? É, eu por enquanto eu tô feliz com o que eu tô fazendo, de verdade, né? Que bom isso. Eu vejo assim, eu não tenho mais aquela obrigação dentro de mim de ser uma mulher bem-sucedida. Mas você é? Não, sim, mas eu digo assim, bem-sucedida é como a gente pensava antes, né? De vir pra cá. Não tem a pressão. Eu não tenho essa pressão. Então foi o que eu falei, agora trabalhando num restaurante eu comecei a me interessar por café. Então eu vou buscar cursos, eu vou buscar uma qualificação pra, sei lá, ser barista, trabalhar com café, que é um negócio que eu gosto bastante. E essa indústria de hospitality eu gosto muito, dá uma flexibilidade legal pra gente, a gente consegue tirar férias, a gente pode viajar, a gente... Ganha bem. Então por que não, entendeu? Qual é o problema? Eu acho que isso é um tabu que tem que acabar. Qual é o problema, né? E eu acho que é um trabalho sem estresse também, né? Você saber que você acabou seu trabalho, você ganhou bem, lavou a mão, foi pra casa, vai caminhar na praia, vai programar suas próximas férias. Você encerra o seu expediente, é a hora que você encerra o seu expediente. Isso, vai estudar, muito legal isso. Você não leva seu trabalho pra casa. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada a você. Que experiência enriquecedora, tá vendo? Vocês estão aprendendo bastante aqui com eles. Então eu já digo, se você ainda não segue eles no canal deles, Casal na Gringa, vou deixar o link aqui embaixo, no inbox e também no primeiro comentário. Clica lá, segue eles. Tem muito vídeo com conteúdo belíssimos. Inclusive, o Lucas e a Dani fazem vídeos belíssimos visualmente, né? Que ele é tipo um... Ele é um chefe videomaker. Eu só vim aqui pedindo dica. Mas, Lucas, como é que faz isso com a câmera? Mas, Luca, como é que faz aquilo? Luca, quero comprar a câmera nova. Qual que eu compro? É ele aqui, ó, que me ajuda, viu? Que legal, Mariana. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. A gente adora, a gente adora estar aqui conversando com você. A gente pode ser amigo hoje, mas a gente vai ser pra sempre fã da Márcia. Ah, tá bem. Que isso. De forma nenhuma. Vamos ser sempre amigos, com certeza. É isso aí. Bom, então é isso, meus amores. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscreve. É um presente que você dá pra nós, né? Então a gente aceita, tá bom? O seu presente. Se inscreve no canal, deixa um like. E nos siga no Instagram também, que lá a gente posta vídeos diários, tá bom? Não é isso? É isso aí, galera. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.